O Jesus da minha vida Já não morrer de amor Amor não morrer Ah, cara chato, já falei Nossa, quase tô no poste aqui Ai Nossa Eu já trazei a do New City aqui e vim embora Que bem Ótimo Tá ligando no cupom então Imagina o tio Adriano aqui Sem saber quem é que me atenderia Que surpresa o meu coração parou naquela hora Era alguém que há muito tempo vim embora Me deixou abrir a vida Tanta vazia E aí chorei E aí E aí E aí Ai, caralho 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL